Música Seus olhos, seus olhares, milhares de tentações Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões Se espalham pelos pelos, boca e cabelos Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas, certas mulheres Como você, me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Garotos não resistem aos seus mistérios